Música Olá, começa agora a última edição do Redação TV Campus de 2014. Na manhã de hoje, o CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, decidiu que a partir do ano que vem, 80% das vagas de ingresso na UFSM serão via Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A última reunião para decidir a forma de ingresso na UFSM a partir de 2015 aprovou, após a apresentação de contraproposta, a adesão do SISU para o próximo ano. O processo de discussão do Enem como processo seletivo nas universidades é coisa de mais de 10 anos e, portanto, não se trata de nenhuma novidade a necessidade de nós ampliarmos o acesso, as oportunidades de acesso, o equilíbrio, a equalização das oportunidades de acesso ao ensino superior. Eu acho que esse é, fundamentalmente, o principal ganho que tem a comunidade, que tem a universidade. É uma universidade pública e que tem, obrigatoriamente, que atender às expectativas da sua comunidade. A proposta apresentada pela pró-reitoria de graduação recebeu 35 votos a favor e 4 contra. A universidade adere, então, ao SISU e transforma radicalmente os processos de seleção. A decisão é composta de três itens. A substituição do vestibular e do PSS, processo seletivo seriado, pelo SISU. Reserva de 20% das vagas de todos os cursos da UFSM para os dois últimos anos do PSS, sendo que em 2015 serão oferecidas as provas PS2 e PS3 e, em 2016, somente a PS3. E a extinção geral do processo seletivo seriado em 2017. Nós não temos muita diferença de procedimentos no momento. Nós já temos a experiência do SISU com Cachoeira. Precisamos agora nos adequar a essa experiência com o SISU, UFSM, SEDE e demais campos. Mas eu acredito que vai ser um trabalho muito tranquilo. A Copervis é nossa parceira, sempre foi e, com certeza, nesse momento também continuará. A administração da universidade afirma que o papel da Copervis será fundamental para aproximar as escolas do ensino básico e médio da região da UFSM. Bom, tendo em vista que a gente buscou isso desde o princípio, a adesão ao SISU, porque a gente tem a leitura de que é um método de ingresso na universidade que torna mais justo, mais próximo dos estudantes para ingressarem. Tendo em vista que é muito mais acessível fazer o SISU do que o vestibular. Em 2018, o processo de ingresso na UFSM será 100% via SISU. No último domingo, aconteceu o processo seletivo para os cursos técnicos integrados e subsequentes do CETISME, o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria. A prova foi aplicada no Centro de Tecnologia do Campo SEDE. O índice de abstenção foi de 21% para os cursos integrados e 34% para os cursos subsequentes. Os gabaritos já podem ser conferidos no site da UFSM. Os aprovados devem ser conhecidos até o dia 9 de janeiro. O Colégio Politécnico obteve o melhor resultado entre as escolas gaúchas no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A lista foi baseada em dados divulgados ontem pelo Ministério da Educação. O colégio ficou na colocação 130 a nível nacional, caindo 107 posições em comparação ao ano passado, quando esteve em 23º. Estamos em véspera de Natal e as celebrações são esperadas por muitas famílias. A nossa equipe conversou com membros da comunidade acadêmica de diferentes crianças para saber como eles encaram e vivem o período. O Natal é uma época com muita simbologia e história. Apesar de existirem muitos símbolos variáveis, é na tradição cristã que a festa tem origem, com o nascimento de Jesus Cristo. Uma diferença que a gente tem como protestante é que ele não sabe exatamente quando Cristo nasceu. Então a celebração do Natal em si está relacionada com o solcício inverno. Então, para nós não tem uma significação histórica que Cristo nasceu no Natal. É uma coisa que vem lá do século IV, mais ou menos. Então o Natal, a data específica, não tem tanta significância para nós. Na fé católica, o Natal se expressa em grande intensidade, fazendo parte do calendário anual dos fiéis. Esta professora aposentada da universidade, além de católica fervorosa e apaixonada pela festividade do Natal, conheceu um grande símbolo de sua fé, o Papa João Paulo II. Um dos meus orientadores da Universidade de Roma era o médico do Papa João Paulo II. E, em consequência disso, nós tivemos uma possibilidade muito expressiva de podermos interagir com o Papa. Ele já estava doente, o nosso laboratório era no Hospital de Melli, de Roma, e ele vinha muito para nesse hospital, ficava internado, e durante esse tempo que eu estive lá, nós podemos interagir, conversar, estar assim próximo. Como o Brasil é um país de maioria cristã, os praticantes das religiões que não se enquadram nessa categoria também comemoram o Natal. Mas os símbolos da cristandade, como este, não têm o mesmo valor. Dentro da fé islâmica, o Natal não é uma data a se festejar. Ainda assim, a adaptação às culturas locais permite que haja celebração. A tendência que se tem do imigrante é aderir à cultura local. Você acaba fazendo parte daquela cultura, vivenciando o dia a dia da cultura, que é diferente da sua de origem, e no fim, os seus filhos acabam aderindo às duas culturas. Aqui a gente mantém todas as tradições islâmicas, todas as festividades islâmicas, mas, em específico, as festividades de fim de ano, nós também comemoramos. Mas, simplesmente, pelo ato de comemorar, pelo ato de rever parentes, por ser uma época de fim de ano em que tu pode rever amigos, viajar, os seus parentes podem te visitar. A religião judaica também não comemora o Natal, mas possui o Hanukkah, um importante feriado que ocorre nos períodos próximos às festas do 25 de dezembro. O Hanukkah é uma comemoração originalmente secular, que comemora a vitória dos judeus contra gregos que invadiram Israel Antiga, no iniciozinho da Era Cristã. De uma maneira geral, os judeus não comemoram o Natal, porque não é uma data religiosa para a comunidade judaica. Agora, como nós estamos num país de maioria cristã, e todo mundo tem muitos amigos cristãos, então, muitas vezes, a gente vai, eu sou convidado, às vezes, para ir a uma ceia de Natal, numa família de amigos, alguma coisa assim. Dentro da Umbanda, religião de raízes brasileiras, Jesus Cristo é visto como uma santidade. Mas, mesmo assim, o Natal não é comemorado. Bom, eu não nasci umbandista, né? Eu nasci católico. Então, toda a minha família tem um perfil católico, né? Todos são católicos, só eu que não sou. Eu sou a ovelha negra da família, assim. Então, eu comemoro o Natal com eles e por eles, né? Mas, dentro da minha religião, a gente não tem nenhuma tradição, assim, de comemorar o Natal. Não tem nenhuma celebração especial de Natal. Não tem nenhuma reunião especial de Natal. Pois é, a diversidade de credo também está presente na maneira de celebrar o Natal. Nessa época, a maioria dos estudantes da UFSM retorna às suas casas para comemorar as festas de final de ano com a família e os amigos. Mas, você já parou para pensar que existem pessoas que passam o Natal e o Ano Novo aqui no campus da UFSM? Luísa tem 51 anos, é estudante de pedagogia, trabalha e mora na UFSM. O marido viajará para visitar o filho em outra cidade e ela optou por passar as festas de final de ano no campus junto à sua filha. E por um motivo especial. Nós cuidamos dos animais, né, que ficam abandonados aqui. Nós temos aqui em casa duas, né, duas cachorras que precisam de cuidados, assim, né. E também pela questão da segurança. A questão da segurança, né, ficar muitos dias ausentes aqui não está confiável, entende? Luísa conta que a família não comemora o Natal já há algum tempo. Aconteceu assim naturalmente, sabe. A minha filha, há sete anos atrás, ela optou por ser vegetariana. E daí o meu marido também, meu filho também, né, são vegetarianos. O resto, sim, da nossa família todas comemoram. São bem-vindos na minha casa, a gente é bem-vindo na casa deles, entende? Mas aqui em si, na nossa casa, no Natal, não comemoramos. E não é só Luísa que optou por ficar na UFSM. Enquanto a maioria dos estudantes retorna à sua cidade de origem para as celebrações, Marcos Vinícius fica na casa do estudante. Eu moro no interior, né, e lá a gente tem problemas familiares e coisas assim. E aí no final do ano sempre junta a gente e é aquela hipocrisia toda. Então, para mim não é legal. E eu fico aqui, fico tranquilo, fico tocando aqui, assistindo alguma coisa e eu não me desacostumei com o interior. Gosto daqui. Há quem fique na UFSM por preferência ou até mesmo gosto. Mas também há aqueles que ficam, pois têm deveres a cumprir. É o caso de Luana, que fica na recepção do prédio da reitoria. Ela trabalha no dia 25 de dezembro, feriado de Natal. É normal já. A gente sabe que ano a ano a gente trabalha Natal ou Ano Novo, dentro do nosso regime de escala. Para Cassiano e Marcelo, vigilantes da UFSM, trabalhar no dia de Natal também não é novidade. É a opção nossa, que a gente escolheu como trabalhar nessa área, então a gente tem que trabalhar não adianta. Apesar de ser uma data especial, o nosso serviço tem que ser desenvolvido da forma normal. Então, se temos que vir trabalhar, temos que dar o nosso melhor nesse dia de Natal. Também em questão da segurança do pessoal que fica no campus. Nem todos os alunos se ausentam do campus. Tanto aos que ficarão por aqui nessas datas, como àqueles que estarão longe, desejamos um ótimo Natal e um próspero 2015. Aviso importante. De 5 de janeiro a 20 de fevereiro, a UFSM funciona em horário reduzido. O atendimento ao público externo será nas segundas-feiras, da 1 da tarde às 7 da noite. E das terças às sextas-feiras, das 7h30 da manhã à 1h30 da tarde. Mais informações no calendário letivo 2015, no site da UFSM. Está certo. A última edição do Redação TV Campus de 2014 fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue ligado na nossa programação. Nós estaremos de plantão para mostrar para você tudo o que acontece na Universidade Federal de Santa Maria. Um bom final de ano. Tchau. 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 Tchau.